Música Tivemos uma graça avançada, já podemos riscar da lista, viajando de Fusco para a Flippi. A festa literária de Paraty, a Flippi, começou no dia 25 de agosto e foi até domingo, dia 29. O evento existe desde 2003 e propõe shows, debates, festas e experiências literárias. Música 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 Cada ano há um autor homenageado, o que faz com que sua obra direcione o tema de toda a programação. A escolhida desse ano foi a escritora Ayuda Ilche, que passou toda a sua vida querendo que sua obra chegasse ao grande público. A Karen, de um mate, é uma pessoa maravilhosa, entendeu? E logo, logo vai ter vídeo com ela no canal. E ela chama para esse rolê aqui com o chacal. Vocês viram o vídeo? Aliás, o vídeo com o chacal só pode ser um caderno de grandes anjos. Fala a palavra, curta a cor de tudo e todos. Apenas passas, dás o nome e vais à casa. Eu ando vendendo cachaça, que é para poder brilhar. A cada vez que provo a dosagem no liquidificador, entendo que uma lasca de gengibre a mais equivale a uma vírgula bem colocada num poema, vem? Se a pistola que não endola, mas na real defende agora, está podendo a mão menor muito mais que tu e eu. Senta aí e pergunta a cor da parede escondida, se os furos decoram a vista ou fazem parte do acidente que às vezes decora a gente que está subindo o morro. Além da flip, todos seus livros estão sendo relançados em grandes tiragens. Gente, estamos no próprio mangue. Manguetão, põe a música do mangueetão aí. É isso. Aproximadamente fomos picadas por toda a floresta brasileira. Bichos que eu nem imaginava que existiam estão aqui. Também rolam eventos paralelos a off-flip. Casas, barcos, festas, bares, oficinas e debates organizados por editoras e artistas independentes. Tchau. 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 Em 2017, foram sete espaços literários parceiros. Para esse ano, a flip anunciou 22 casas, ou seja, triplicou. Por outro lado, o número de autores convidados caiu para 33, 17 mulheres e 16 homens, pelo menos na programação oficial. Tchau. 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 A gente se vê no próximo vídeo, mas aproveita aí esse tempinho que você está na internet para ver a nossa cobertura da Flip do ano passado e também a nossa biografia. Um vídeo intenso e lindo sobre Ildayushi, a autora homenageada desse ano. Tchau!